Trabalhar! 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 Viser a união! Viser a união! O abelho e o sol Arroz com feijão O cerrô de amulete Arroz com feijão Viver e mulher Arroz com feijão Arroz com feijão Mas o arroz com feijão Tuzando a unirá E o arroz com feijão Fizendo a unirá Arroz com tunzei Tuzê, tunzei, tunzei Tuzê, tunzei Tuzê, tunzei Tuzê, tunzei Tuzé, tunzei Tuzê, tunzei Tuzé, tunzei, tunzei There is,?